A Polícia Rodoviária Federal divulgou mais um balanço da operação final de ano. Segundo a PRF, em todo o estado foram 113 acidentes com 76 feridos e 8 mortos durante 11 dias de operação. Os locais mais perigosos foram identificados, sendo eles Serra de São Vicente na BR-364, Serra do Mangaval na BR-070, Serra da Petrovina na BR-364, Serra de Nobres na BR-163 e 364, além dos perímetros urbanos. Em Pontes Lacerda, os números reduziram no comparativo com 2012, mas ainda assim não foi o bastante. Quando comparados ao ano 2012, a gente faz uma avaliação que eu chamo de relativamente positiva, porque houve diminuição do número de acidentes, houve diminuição do número de mortes. Ela é relativamente, porque para aquelas famílias que perderam um ente querido na vítima do acidente de trânsito, não tem nada de positivo. Porém, houve essa redução, então a gente avalia como positiva. A Operação Rodovida, na sua primeira parte, compreendida entre o período de 19 de dezembro a 1 de janeiro, foram fiscalizados aqui no trecho de circunscrição da sétima delegacia 400 veículos e lavradas 210 autuações, sendo registrados 10 acidentes e, infelizmente, ontem registrada uma morte na cidade de Comodoro. A PRF orienta os motoristas a manter a distância de segurança entre os veículos, não exceder o limite de velocidade e respeitar o uso do cinto de segurança. Os motoristas devem ainda evitar realizar ultrapassagens em locais proibidos, como, por exemplo, faixa contínua amarela e acostamentos, e, principalmente, não ingerir bebida alcoólica quando dirigir. Nos dias da operação, houve um aumento considerado na utilização do etilômetro. Consequentemente, algumas pessoas foram pegas dirigindo sob o efeito do álcool. Tiveram os registros, foram aplicadas as multas e, infelizmente, a gente ainda encontra com uma relativa frequência esse tipo de infração de trânsito. É claro que os condutores não devem dobrar a atenção nas rodovias nesse período de festa, mas sim o ano inteiro e ainda continua, na verdade, esse período de férias, né? Sim, período de férias ainda continua. Então, fica a dica para os motoristas realmente manterem a atenção, manterem os cuidados com o veículo e prudência e respeito à sinalização. No feriado prolongado, ainda um acidente com vítima fatal foi registrado no município de Comodoro. De fato, uma S10, uma família, e pela dinâmica e pelos vestígios no local, tudo sugere que a única vítima fatal ali, ela não usava cinto de segurança, uma vez que ela foi arremessada do veículo. Então, essa fica a dica realmente para que as pessoas entendam a necessidade do uso de cinto de segurança, mesmo para os passageiros do banco de trás. Esse acidente estava apenas a caminhonete ou envolveu algum outro veículo? Havia uma moto também, pelo que se podia apurar, a caminhonete tentou desviar dessa moto que adentrava um balneário daquela cidade e nessa manobra perdeu o controle, vindo a sair da pista e capotar.